Música Não suporto mais de ver assim Tão solitária, tão caliente Ou tão ausente Olha a vida que deram pra gente Não me importo mais em ser assim Tão complicado, mais valente Sigo em frente Faço tudo o que for diferente Mas correr atrás já é demais Se você corre para trás Eu tenho o direito de seguir em frente Que atrás vem um monte de gente E se algum momento o sentimento te diz Que eu não te amo Não tem cabimento Eu não aguento Não tem o seu reconhecimento Vai! Eu sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Sinto falta de você Não suporto mais viver assim Pela verdade, ser maldade é a realidade É o meu coração que não mente Não me importo mais em ser assim Tão isolado e tão distante É importante saber um do outro o que sente Mas correr atrás já é demais Se eu pregole, vai atrás Eu tenho o direito de seguir em frente E atrás vem um monte de gente Se algum momento o sentimento te diz Que eu te amo, não tem cabimento Eu não aberto, não tenho o seu reconhecimento Sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Não suporto mais dizer assim Tão soledade, tão garante, tão ausente Olha a vida que deram pra gente Não me importo mais em ser assim Tão complicado, mais valente Segui em frente Faço tudo o que for diferente Mas correr atrás já é demais Se você corre, vai pra trás Eu tenho o direito de seguir em frente E atrás vem um monte de gente E se algum momento o sentimento te diz Que eu não te amo, não tem cabimento Eu não aguento Não tenho o seu reconhecimento Vai! Sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Sinto falta de você Sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Eu sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Eu sinto falta de você Eu sei a falta que é você Sinto falta de você